o canal abelizubilma caatinga vamos olhar esses desenhos eu tava falando uma vez e o cara disse que não existe aí tem fórmula triangular se ela mandar sair da caatinga vamos dar uma olhada aqui o triângulo perfeito triângulo equilátero triângulo perfeito aqui é a rainha da terra no sul do chão esse aqui da mandaçaia da caatinga fórmula hexagonal em forma hexagonal fórmula triangular agora quando as crias estão vendo nesse caso não dá para ver direito e aí aqui o ciclo mostrando eu já tinha feito isso isso aqui é crias novas que é o mandori da caatinga agora aqui é a canude e não dá para ver que tem a cela a realeira aqui são mandaçaia à noite e fica bastante embaçado que não dá para levantar o acerto levantar elas são bravas a pele bem agitada ela sai e aí vira fica perdida rodando à noite então esses desenhos eu já tinha falado tem muito alimento tinha falado uma vez fui falar isso no congresso rapaz ele já falou que não que esse desenho só acontecia nas abelhas genero apis não nossas abelhas indígenas apresentam então você forma figuras geométricas perfeita tem círculo é para fazer mais hexágono triângulo e hexágono paralelograma são tipos de figuras que a novas crias das abelhas que formam um disco de crias forma faz isso tem a diferença clássica faz realeira porque aí é uma célula grande no meio do disco ou na extremidade de um disco pensar nas bordas nesse caso fica mais difícil de ver mas nesse caso aqui recebe perfeitamente que é o munduri da caatinga outra colônia é a noite tem um brilho mostrando quando a célula quando nasce uma cria aí fica bem perceptível tá certo então é um é algo importante para entender aqui crias novas crias maduras munduri da caatinga e esse disco que ela tá fazendo agora está junto com os outros olha aí o hexágono vou ter um círculo para vocês verem mais forma lá atrás eu fiz o hexágono para mostrar que elas formam várias figuras geométricas e eu já peguei também aqui munduri com a perfeição esse desenho não tá perfeito mas com hexágono externo ou seja as últimas as crias das bordas do que eu disse que era o hexágono perfeito só que eu não filmei espero de encontrar outro para poder filmar e vamos lá na caixa do indiano como é que tá as crias olha aí ó essa parte ali é onde já nasceram sete células de e aí fica isso aí ficou essa parte aqui é a parte mais central e se a gente for balançando eita aqui ó embaixo tem aqui mostrando essas estruturas vou deixar aqui um marcado destacado para a gente observar então vou até aqui trazer para cá aqui ó aqui ó nascer a parte central ó nasceu só a célula central vai até aqui onde tem as abelhas vamos deixar as abelhas sai para a gente perceber então o formato das crias das abelhas nativas abelhas indígenas é um formato que pode formar pode ter uma estrutura triangular pode ser um paralelograma pode ser um hexágono hexágono quando tem uma célula central e seis ao entorno então forma outras figuras aqui eu já vi desenho muito bonito das abelhas isso aí é um desenho para vocês perceber esse desenho aqui ó nascer uma cria e aí fica bom as abelhas estão passando mas fica a abelha passando não tem como evitar mas só para mostrar para vocês esse desenho que o pessoal disse que o desenho só acontecia com as abelhas do gênero apis isso é uma inverdade eu provo aqui na prata mostrando as minhas abelhas várias espécies olha esse disco e essa parte aqui central olha o quanto como forma tria a forma triangular e a forma hexagonal com a célula no meio tem muita abelha aqui a noite e tem inclusive muito brilho mas mostra perfeitamente o que ela estava lá atrás no vídeo então tá aí ó e ela forma também tem formato também paralelograma eu vou deixar um vou fazer para fazer esse desenho dois desenhos e vamos observar isso olha aqui onde tem uma célula já nasceu a abelha nasceu aqui no meio isso aqui perfeito os desenhos que a abelha faz então tá aí filho 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 o filho você .